Jó capítulo 1 Na terra de Uaz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha sete filhos e três filhas e era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois e quinhentas jumentas. Tinha também um grande número de escravos, enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns aos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as três irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou um dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou, de onde você tem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por ali, por aqui. Ali o Senhor disse, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu, Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e a sua família e a tudo o que ele tem? Abençoas tudo o que Jó faz? E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado? Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal com ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse, Nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas e estávamos pastando por ali, perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse, Raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse, Três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó, Os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ali disse também, Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Jó capítulo 2 Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou, De onde você vem vindo? Satanás respondeu, Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse, Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. E eu o deixei desgraçar, Jó. Embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu, É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás, Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza, pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse, Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa Deus e morra? Jó respondeu, Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Jó tinha três amigos. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes do que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar em sinal de tristeza. Rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali sete dias e sete noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Jó capítulo 3 Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse, Maldito o dia em que nasci, Maldita a noite em que disseram, Já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele. E que nunca mais haja luz e o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem. Que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça no calendário. Que seja solitária e triste aquela noite. E que nela não escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros. Aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha. E que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz. E não me poupou de todo esse sofrimento. Porque não nasci morto. Porque não morri ao nascer. Porque minha mãe me segurou no colo. Porque me deu o seio e me amamentou. E se eu tivesse morrido naquele momento. Agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades. Que reconstruirão palácios antigos. Ou estaria com governadores. Que encheram as suas casas de ouro e de prata. E se a minha mãe tivesse tido um aborto. Às escondidas. Eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura. Acaba a agitação dos maus. E ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam junto. E já não ouvem mais os gritos do capatais. Ali estão os importantes e humildes. E os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vendo a luz. Porque deixam que vivam os que têm o coração amargurado. Eles esperam a morte e ela não vem. Embara a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes. Quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar cegas. E os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo, me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Jó capítulo 4. Então, ele faz da região de Temã. Em resposta, disse. Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas, quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente. Deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco. As suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas, agora que chegou a sua vez de sofrer. Como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colam maldade e desgraça. Como uma tempestade. Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz. Mas Deus os faz calar e lhes quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Veio a mim, de mansinho, uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. A noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado, eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim. O meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouviu uma voz que disse Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos de barro, que foram criados do pó e que podem ser esmagados como uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. Ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. É verdadeir que o corpo espere se pode ser assim frequentada a sabedoria. Amém.